Eu gosto muito desse cara, e eu acredito muito na capacidade do jogador. Luiz, com o bola, se você tiver oportunidade de jogar juntos, por exemplo, Xama, Saido, Onana, é bom, é meu objetivo, mas eu não posso, porque Luiz não pode usar meus jogadores em 90 minutos. Mas você sabe, quando eu uso ele 45 minutos, eu acho que hoje ele vai mostrar para todos, que ele é um jogador incrível para o Simba Sport. Mas, hoje, é muito fácil. É um jogador, nosso jogador. É um jogador, o nosso time, o culto é infelizmente, sobre a passeio, sobre os jogos, e nós vamos voltar a jogar e 3 horas com a música. É muito fácil. Não é fácil. Eu não fui muito, mas, para que, menino Rafa do jogo, e meu jogador vai trabalhar bem, e minha defensa é normal. Meu oponente jogou no jogo. Ele quer, ele quer, ele quer, ele quer jogar no ataque. Por isso eles jogaram gols, mas no futebol, nós não podemos jogar apenas 45 minutos. Precisamos jogar 90 minutos. Nesse caso, nossa mudança foi positiva na segunda meia. Simba ganhou outro jogo. Para mim, eu estou satisfeito porque eu sei muito bem que não é fácil. Vou repetir de novo. Nós estamos cansados de viajar. Obrigado, Deus. Congratulado a todos. Porque vocês são profissionais. E você sabe? Nos 20, 2 victorias. Hoje, 2 victorias, ok? Muito obrigado a todos. Eu estou cansado. Eu vou voltar para a rua, ok? Obrigado. Eu vou voltar para a rua. E aí